Olá você, Angel é o que vos fala e hoje eu estou aqui com três presenças ilustríssimas para a gente falar sobre imposto, sobre diminuição de preço de games. Estou aqui primeiramente com quem vai trazer as notícias para a gente, as informações diretas do governo, que é o Moacir Alves Júnior. Tudo bom, Moacir? Tudo bom, Leo. Prazer estar com você aí, esse pessoal todo de games que eu tanto amo. Prazer estar aí com o Cauê e prazer estar com o Guilherme. Opa, então já que você falou do Guilherme, deixa eu já dar boas-vindas ao Guilherme, um dos maiores jornalistas de games do país. Seja bem-vindo, Guilherme. Tá louco, valeu, Leo. Obrigado, obrigado a Moacir, Cauê também que está presente e vamos ver aí quais são essas novidades que eu também estou curioso. E seja bem-vindo aqui quem eu sou muito fã, que eu assisti já todos os vídeos, que é o Cauê Moura. Cauê Moura, prazerzão estar com você e seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Obrigado, obrigado primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui e eu também quero ouvir as paradas aí. Alô pro Moacir, o Guilherme também. Valeu, cara. Alô. Legal. E o Cauê que não gosta quase de polêmica, né, então a gente já trouxe um pessoal aqui que joga videogame, porque são pessoas que são inteiramente interessadas em saber o que vai acontecer. O Guilherme que joga muito, o Cauê que joga muito, o Moacir que joga muito também. E eu já queria saber de você, Moacir, o que foi que aconteceu, você teve lá com o governo, você teve uma reunião com o governo, foi isso? Olha, Léo, na verdade eu tô tendo tanta reunião com o governo que eu não sei nem mais onde eu tô. Na verdade, assim, essa reunião que eu tive, eu tive agora há dois dias atrás, né, foi segunda-feira, foi um barato porque eu vim direto da Alemanha pra Brasília, então foi 23 horas non-stop de avião. Eu assim, e você imagina o estado que eu cheguei lá, né, então, da Alemanha saiu o Moacir e o espírito. Chegou lá só o espírito, o corpo eu tô procurando até hoje. Meu, extremamente cansado, mas foi muito proveitoso. Uma reunião aí que teve só peso pesado, pra vocês terem uma ideia, a ministra da Cultura foi pessoalmente a secretária-geral da Economia Criativa. O Ministério da Cultura inteiro tinha lá praticamente 18 pessoas do Ministério da Cultura. e tinha uma pessoa do Ministério do Planejamento, dois juristas e dois secretários-gerais de... Como é que é o nome? Ai, meu Deus do céu. Secretário-geral das Relações Públicas. Então, assim, eu acho que desde o começo, quando a gente começou a andar com esse negócio de impostos, foi a reunião, sem dúvida, a reunião mais importante que tivemos aí no governo, pra questão de games, assim, foi muito bacana. E o que foi falado agora lá? Chegou-se alguma definição? O imposto vai diminuir, o preço de jogo vai diminuir finalmente, ou não aconteceu nada ainda? Ha, ha, ha. Será que isso vai ficar polêmico, que nem as questões digitais? Sempre tem alguém pra fazer polêmica, né? Mas vamos... Tá aqui, já tá aqui Cauê e Guilherme, já pra fazer pergunta e já pra me ajudar, né? Não, mas a questão interessante, tô falando da polêmica boa, né? Porque parece que a única coisa que repercute é quando alguém acha ruim, né? Mas, assim, eu gostaria mesmo que a polêmica boa fosse verificada. Então, eu vou dar pra vocês um panorama geral do que tá acontecendo. São três planos pra redução de preço de games, não só um. Três. É o plano TI maior, que a gente conseguiu aí um financiamento de 43 milhões de reais para games, tá? E ainda teve gente que teve a capacidade de falar que isso é pouco, né? Eu fiquei puto da vida. É só no plano TI maior o segundo plano que mais vai receber dinheiro. O primeiro vai ser software livre. Que o pessoal realmente também não tem apoio nenhum e precisava. Que vai receber 50 milhões de financiamento pelo governo, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Games é o segundo com 43 milhões de reais. Antes que algum babaca fale, ah, mas foi, não foi? Sim, a gente teve conexão direta com isso. Tanto é que eu falei várias vezes com o secretário executivo, Luiz Antônio, e ele falou que games é uma coisa importante que precisava de investimento. Então, na parte de desenvolvimento de games, o plano TI maior está aí liberando 43 milhões de reais para se fazer um estudo. Não está completo ainda. O estudo ainda precisa de muito ajuste, né? Mas ele já foi lançado, o governo já se comprometeu. E legal, a gente estava lá no meio para lutar para essa questão de desenvolvimento. Muito bacana. Segundo plano é o plano Brasil Maior. Esse é o plano que está sendo utilizado, que é o plano teste. Como aquela questão da linha branca de refrigeração, lembram que saiu? Sim. E o cara reduz os impostos por um tempo, se realmente for comprovado que é uma vantagem para tanto consumidor, quanto para governo, quanto para lojista, quanto para todo mundo, ele continua, né? Mas ele tem uma redução durante um certo período. Então, desculpa te cortar, essa redução de imposto, a princípio, se acontecer, acontecendo, vai ser uma redução temporária, por enquanto? Ela não vai ser definitiva, a diminuição de impostos para jogos? Aí que vem a parte legal. São três planos diferentes para a mesma coisa. Então, o que acontece? Você vai ter, de qualquer forma, ela vai acontecer, tá? Então, a redução já está certa, já tem umas alíquotas que vão reduzir, já sei como é que vai ser, quem é que vai falar o quê, como é que vai ser. Só que o que é a questão? Quando você começa a ver essas questões dentro do governo, você começa assim. Você tenta por um lado. Se não der certo, você já tem o outro lado. Digamos, o plano B, certo? Certo. Se não der certo, já tem o outro lado, que é o plano C. Então, assim, esses três projetos são os projetos de redução de carga tributária. Só que o que acontece? O plano Brasil Maior reduziu, beleza. Eu posso continuar, reduzir ainda mais pelo plano Brasil Criativo. Então, você tem duas frentes para reduzir em dobro a questão. Entendeu? Então, assim, a redução foi X. Ah, putz, mas não era uma redução do tanto que a gente queria, eu quero mais. Então, você entra com o Brasil Criativo. Então, são três projetos, gente, que, puta que pariu, dá uma alegria danada. Só de saber que, pô, olha o que a gente conseguiu chegar. Um cara do povo, um jogador, né? Como vocês aí. Chegamos lá e conseguimos fazer três planejamentos diferentes em três setores diferentes do governo. Putz que pariu, isso é sensacional, né? Isso é uma coisa, assim, que vai acontecer. A pergunta X, vai sair? Vai. Aí vem a pergunta que todo mundo quer falar. Eu acho que até o Guilherme seria o primeiro a perguntar. Guilherme, eu já vou responder, tá? Ótimo. Quando? Temos duas datas confirmadas aqui, tá? Assim, a primeira data que a gente vai tentar é antes das eleições, tá? Então, eu não sei quando é as eleições, se não me engano é outubro, né? Outubro, se não me engano. É, outubro. Outubro, é. Essa de outubro é pelo Plano Brasil Criativo, tá? O documento que foi feito segunda-feira já está sendo finalizado. Vai ser entregue sexta-feira agora, nas mãos da Dilma, tá? Pela Ministra da Cultura e pelo Ministério da Cultura. E o Plano Brasil Maior é em fevereiro do ano que vem. Então, você já tem aí, finalmente, as datas do que serão os planos e como vão ser. Gente, isso deu um trabalho do caramba. Cauê, você fala do jeito que você quer, tá? Que eu sei que você vai falar do caralho. Tranquilo. Sem censura. O Cauê vai falar, o sistema é foda, que eu sei que... Eu tô preenchendo a cota de baixo calão, entendeu? Então, assim, deu um trabalho do caramba. Gente, foram nove projetos entregues só para a edição tributária. Foram doze complementos e foram... Deixa eu ver aqui. E foram dez planejamentos e dois workshops. Vocês têm ideia do trabalho que é isso? Não, imagina. Agora, uma questão... Desculpa se eu cortei alguém, mas só uma questão. Porque eu tô vendo, então, que pra chegar num valor... Eu não sei que valor que vai chegar. Se tinha aquela ideia, quando começou o jogo justo, dou R$ 99,00. Eu não sei em que valor que vai chegar, mas pelo que eu tô entendendo, são vários cortes, várias reduções até chegar no valor mínimo possível. Exato. Pelo que eu tô entendendo. Olha que interessante. Você tem dois tipos de impostos que incidem, um federal e um estadual. O federal é imposto de importação, imposto de produto industrializado e IPI, PIS e COFINS. Essa é a alíquota federal. Para a estadual, você tem o ICMS. Essa também é uma carga pesada. Juntando as três, você dá exatamente 72,8%. Só que a ICMS é flutuante. Cada estado tem um valor. Por exemplo, Rio de Janeiro é muito caro, é 28%. Tá vendo, Guilherme? Você paga caro pra caramba o jogo aí. E a... São Paulo. São Paulo é 26%. E cada estado é um valor X diferenciado. Então, assim, qual vai ser a questão? Reduzir primeiro os impostos federais, que isso a gente já conseguiu, tá? E depois é ir pro âmbito estadual. Só que o estadual tem um problema. Você tem que falar com cada estado. O federal já foi reduzido, Moacir? Já, já foi. Não assim na prática. Ele foi assim. Como é que funciona? Você faz o projeto, ele entra com o projeto, os ministérios aprovam, vai pra receita federal, a receita federal aprova, aí vai pro consumidor. Entendeu como é que funciona? Então, assim, pelo âmbito dos ministérios já passou, já tá na receita federal, e a receita federal vai aprovar. Como eles estão a toque de caixa, eles têm que fazer muito rápido isso pra fazer esse planejamento. Então, eu acho que até aí, antes das eleições, eu acho que eles conseguem colocar essa questão em prática. Antes das eleições já deve estar na prática o jogo mais barato no que se diz respeito a imposto federal. Exato. Agora, outra coisa que eu não entendi é o seguinte, se cada estado, isso eu sei, porque eu trabalho com vendas também, na indústria eu vejo que pra eu vender pro Rio de Janeiro é uma coisa, pra eu vender pra outro lugar é outra coisa, e isso reflete no preço que eu vendo o meu material. O que eu não entendi é o seguinte, se cada estado é uma incidência de CMS, por que que o preço do jogo no Brasil todo é praticamente a mesma coisa, é R$ 1,99? Porque, na verdade, eles equalizam tudo. Porque, assim, não adianta, mas, assim, se você for ver e entender bem, por exemplo, o lojista do Rio de Janeiro, ele recebe menos lucro, entendeu? Porque se ele começar, porque existe uma coisa chamada equalização de mercado. Se o cara vender mais caro, ou seja, vamos supor, você tem uma venda do Walmart via correio, certo? Se tem o cara lá da Brown Games, que é nosso amigo, e o cara tá lá em Mato Grosso, se um vende mais caro que o outro, é uma concorrência meio desleal, concorda? Perfeito. Então, tem que existir uma equalização para o cara lá do Mato Grosso, que é o Abraão, conseguir vender o jogo dele. Mato Grosso do Sul, tá? Porque se você chamar Mato Grosso do Sul de Mato Grosso, os caras ficam pau na vida. Os caras ficam loucos lá, tá? É pior que brasileiro e argentino, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aí o que acontece? Se não tiver essa equalização, dá um break, porque aí o que acontece? O cara lá do Mato Grosso do Sul não vai conseguir vender, entendeu? E assim, o que eles podem alterar um pouco são nas promoções. Então, se ele quiser fazer uma promoção por ele mesmo, ele perde um pouco do lucro, mas continua, né? Ele quer vender mais. Então, é isso que acontece. Ele abre mão. Porque senão, ia ser uma zona. Isso acontece um pouco com o mercado. Rapidinho, eu já te passo. E isso acontece um pouco com o mercado. De repente, por exemplo, lojas, grandes lojistas recebem, às vezes, os jogos. Como eles compram em grande volume, eles recebem o jogo a um preço um pouco mais em conta. E eles fazem promoções. O que deixa esse pessoal de outros estados pro fulo da vida, às vezes, e com razão, né? Mas isso é uma coisa de mercado. Isso acontece no mundo inteiro, né? E não tem como você encontra. O que você pode fazer é, por exemplo, combater isso com um bom atendimento, combater isso com algum gift que você pode dar, uns pão chaveiro, alguma coisa assim, entendeu? Então, essa é a famosa equalização de mercado. Agora, diga. Consegue fazer uma prospecção de qual deve ser o valor que o jogo vai chegar, os grandes lançamentos, né? Porque a gente tem alguns jogos antigos que chegam até com preço bem barato. Mas os lançamentos que atualmente estão numa base de 179, alguns 199, dependendo da produtora, né? E da publisher aqui do Brasil, tem uma estimativa de qual vai ser esse valor com essa primeira redução que deve acontecer antes das eleições? Então, esse é um problema, por quê? Na verdade, o Plano Brasil Maior pode ser entregue antes mesmo do Plano Brasil Criativo, né? Então, o que acontece? O que a Receita está querendo ver é uma equalização dessas contas. Então, assim, o Plano Brasil Maior vai pedir um X de desconto, tá? Porque eu não estou autorizado a falar quanto é. O Plano Brasil Criativo vai pedir um outro X de desconto. Então, eles vão ter que equalizar mais ou menos o quanto que isso vai ser. Mas, meu, eu posso dizer para vocês que a queda é boa, tá? Mas até outubro isso é certeza? Até as eleições é certeza que abaixa esse preço de jogo? Olha, Léo, eu vou falar uma coisa para você, para a minha certeza. Mas pode ser que nesse meio termo aconteça qualquer coisa e danou tudo, porque você está falando de política. Não, sim. É porque eu percebo, eu não sei se você percebe isso, quando começou o Jogo Justo, anos atrás, houve uma mobilização absurda em cima do Jogo Justo. Todo mundo apoiou o Jogo Justo. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, porque depois que teve aquelas polêmicas, tudo, todo mundo botou o corpo fora e todo mundo te odiava, né? E ninguém mais nunca te apoiou e só fiquei eu, né? Só fiquei eu lá, tá? Não, o Léo foi o único que apoiou. E é o seguinte, eu apoio e continuo apoiando a proposta de diminuição de imposto. E o único cara que hoje eu vejo em condição de fazer isso é você. Por isso que eu estou continuando apoiando a proposta. Se amanhã você falar, não, agora eu vou aumentar o imposto em 500%, você sabe que eu vou tascar o pau em você também, né? Normal. Porque eu apoio a proposta, por isso que eu continuei sempre apoiando, porque eu vejo você a única pessoa em condição hoje de fazer isso. Se outra pessoa quiser fazer o que você faz e tentar diminuir o imposto, eu vou apoiar também. Só que eu vejo hoje, assim, que as pessoas acabam perdendo a esperança, porque o cara vê lá, o cara quer sair um negócio lá no Congresso para aumento do salário dos deputados. No outro dia é aprovado. É de um dia para o outro. E isso, assim, está há anos e o negócio não acontece, né? Até hoje, que a gente tem há anos esse projeto, e até hoje não houve nenhuma redução. Então, eu acho que as pessoas acabam perdendo a esperança. Léo, você quer que eu fale sinceramente, até com isso aí, que é uma boa colocação, tanto que você falou, é muito simples. Eu estava lá com o pessoal, eu estava com a secretária da Economia Criativa lá, que é a Cláudia Lentão, ela falou assim, quanto tempo você está fazendo isso, Moacir? Uns dois anos e meio. Ela falou assim, dois anos e meio para reduzir imposto, você é o primeiro no Brasil que consegue. Nossa. É simples. É só para aumentar salário, que é rapidinho, para aumentar salário de político. É, meu amigo, ali, assim, eu não lido com o político, ou seja, as pessoas que eu lido são completamente diferentes, o que é muito bom. Então, ali eu estou lidando com secretário executivo, coordenador geral, ministro, entendeu? Eles não são políticos, eles não foram eleitos para estarem lá. Então, é completamente diferente. Essa é a grande diferença e o grande erro que eu cometi, faço minha culpa, meia culpa, né? É de, no começo, correr atrás de deputados, senadores. Não adianta, eles não resolvem. Entendeu? Ele vai olhar para você e fala, eu quero voto, quero isso, quero aquilo. Entendeu? Não vai ter uma redução de... O cara não vai querer saber de redução de nada. Ele vai querer pensar no voto dele. Já o secretário executivo, o ministro, é totalmente diferente. Ele vai falar, o que eu posso fazer pelo país? Ele não precisa, como é que fala, de popularidade. Ele precisa fazer a coisa acontecer. É totalmente diferente. É muito melhor. Então, assim, as pessoas têm aquela questão, aquela visão errada de o Moacir é o político, ele entrou na política. Eu não recebo nada para estar ali, tá? Eles não me pagam nada. E eu faço porque gosto. E os que estão ali, eles estão ali justamente para fazer o mercado crescer, para fazer o consumidor contente e o país crescer. É completamente diferente. Então, não vem com essa historinha de Moacir político, que o cara que fala isso, ele nem sequer pesquisa, que é um grave problema nosso. Todo mundo adora falar mal, mas o cara não vai nem pesquisar para saber o que está acontecendo. Então, assim, hoje eu tenho força, gente, de qualquer ministério. Eu estou assim, eu sou a... Isso, por palavras do pessoal do Ministério da Cultura, eu sou a pessoa pública dentro do governo que mais tem acesso a todos os políticos. Eu falo com o Ministério do Planejamento, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Justiça, Ministério da Cultura, Ministério das Gerações Públicas. Eu conheço uma pessoa, pelo menos, em cada ministério. Então, o que acontece? A minha transação no meio deles é muito fácil. E é assim, chegou num ponto que eu entro lá dentro e os caras falam, pô, Moacir está aqui, não vem aqui, esse desgraçado, a gente tem que bater um papo, vamos tomar um guaraná, vamos, sabe? É assim que está acontecendo. E é sensacional, é fantástico. Então, assim, desculpa, Moacir, só para deixar as coisas bem claras, assim, então nós estamos, assim, praticamente estamos em setembro já, ou seja, mês que vem a gente já deve ter a primeira diminuição de imposto, que deve ser uma diminuição de imposto considerável, como você falou. Se não tiver... Se a Dilma aprovar o projeto. Ah, a Dilma aprovar... O projeto está na mão dela e ela tem que aprovar, tá? Então, assim, já temos o posicionamento legal de todos os ministérios, tá? Todos eles já deram um ok, já foi passado para a Receita Federal, que já deram um ok, agora vai para a mesa da Dilma. Ok, ela assinando... Ela assinando, vale uma hora. E diminuiu o imposto agora em outubro, ok. Aí vai ter já uma queda nesse preço de jogos. Eu estou chamando aí o BRKSDU, que está entrando aí também, vamos ver se ele entra. Agora, outra questão, para chegar no preço que a gente quer, então, tirando essa diminuição, vai ficar faltando o imposto estadual, que é o ICMS. Eu trabalho com indústria e com ICMS, então eu tenho contato com ICMS e sei a influência do ICMS que tem na indústria, porque eu já trabalho com isso há 18 anos, e é um dos impostos, senão o principal imposto que gera arrecadação para o Estado, que é o ICMS. E eu sei, se a gente está há dois anos e meio aí nessa briga para abaixar o imposto federal, se o estadual, que é o principal imposto do Estado, e eu sei que é mais fácil você chegar aqui e passar a mão na bunda da mulher do governador do que abaixar o ICMS de alguma coisa, entendeu? E você tem que fazer isso para todos os estados, então o abaixamento de imposto do ICMS a gente tem que esperar para a Copa de 2022, então? Não. Na verdade é o seguinte, essa questão é mais delicada, porque você tem que ir de Estado em Estado. Só que tem uma coisa interessante, quando você vai fazer com o Estado e esse Estado começar a detectar maior venda naquela região, os outros vão querer aderir. Concorda comigo? Ninguém vai querer perder a fatia. Como a gente comprovou que para reduzir o imposto era bacana para o país inteiro? Muito simples. você fala que vai arrecadar até mais porque o povo vai começar a passar a comprar a original, entendeu? Então você acha que se você conseguir a redução em um Estado só, por exemplo, conseguiu em São Paulo, você acha que é meio automático, meio uma cascata e todos devem aderir? Exatamente. Porque eles têm esse feedback dos outros, entendeu? Então o que acontece? Quando você abaixa um, os caras vão começar a ver. E eu, pelo conhecimento que eu tenho lá com o pessoal, eu vou fazer isso, tudo o que eu faço, eu tenho que fazer um reporte e passo para o pessoal do governo. Eu tenho comigo uma lista de todos os secretários executivos dos ministérios. Então assim, lançamos aí o Lund de Crianças no Hospital do Câncer pela UZ Games. A UZ Games lançou, chamou a gente para fazer parceria, a gente está com planejamento de fazer isso em outros hospitais do Brasil. fiz um reporte, passei para todo mundo. Os caras adoraram. Pô, como é que a gente pode fazer para ajudar? Esse negócio tem que acontecer nos hospitais, é muito bacana, é muito bacana. Redução de imposto. Eu fiz um reporte, passei para todos os secretários executivos. Então é o seguinte, meu amigo, eu tenho uma lista que eu tenho contato direto com quem pode fazer a mudança. Só que assim, o que pode acontecer? Se todo esse trabalho que a gente fez parar na mão da Dilma, ela chegar e falar assim, olha, eu não quero, não pode ser feito, não vai adiantar. Então até só para eu colocar então no final das contas aqui e para introduzir no bom sentido o BRKS Duo, o Edu que acabou de chegar. Então o negócio é o seguinte, está tudo certo. Se até o dia das eleições o preço do jogo não cair aqui no Brasil, a culpa é da Dilma e eu posso xingar ela até cansar. Seria mais ou menos isso. Comprometendo alguém. Depende do seguinte, se não acontecer nenhuma bomba, entendeu? Por exemplo, o que atrapalha dentro do governo, queda de ministro, escândalo, qualquer coisa desse tipo, entendeu? Que aí, meu amigo, foge, aí todo mundo do governo vai apoiar para um lado só, entendeu? Mas a princípio você sabe de alguma espécie de impedimento ou de benefício para que a Dilma aprove esse projeto ou tem alguma coisa contra? Não, não tem nada contra, mas assim, o que acontece é assim, eu vejo que o pessoal lá está com a mega boa intenção de fazer tudo, principalmente o pessoal do Ministério da Cultura que, meu, eles são fantásticos. Eu não, 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 sabe, tivemos um workshop segunda-feira, já vou ter um workshop segunda-feira que vem e já vou ter um outro workshop dia 10. Então assim, em menos de de três semanas eu tenho três encontros com o governo só para falar sobre isso. Boa vontade? Os caras têm. Mas até lá tem tanta coisa que pode acontecer que a gente fica assim. Só que eu não penso, eu não penso no que pode ser de ruim. Eu nunca vou para essa área, eu sempre vou para a área assim. Temos que lutar e eu tenho que fazer isso funcionar. Tem que lutar e tem que fazer isso funcionar. Para você ter uma ideia, eles já me pediram a mesma pesquisa tipo umas dez vezes. Eu tenho que ir lá e ficar explicando dez vezes a mesma coisa. Se precisar eu ir lá vinte vezes e falar, eu falo vinte vezes. Não tem problema. Agora o que eu não quero é que essas pessoas assim, por exemplo, Léo, chegou no dia, vai, 30 de outubro, né? Não saiu a redução. Porra, liga lá para o Moacir e manda ele para aquele lugar. Não é assim. Entendeu? Ah, manda o cara, o cara prometeu. Será que vai acontecer isso? Não. Imagina, né? Desses caras, imagina, né? Ah, liga lá, o cara prometeu, o cara prometeu. Não, eu não estou prometendo, eu estou fazendo muito mais do que a minha parte. Então, aí que vai entrar uma coisa, gente, que eu vou falar para todos vocês. Todos aqueles caras que criticaram, depois que passou a onda do, né, aquela onda toda, eu chamei um por um para me ajudar. Certo? Cheguei para os caras e falei, você pode até pesquisar no Twitter, tem vários assim, o cara fala, ah, o cara não fez nada, eu falei, tudo bem, faz o seguinte, vem aqui comigo, eu te dou o endereço aqui da associação, você vem comigo e me ajuda a montar o projeto. Quem apareceu? Ninguém. Ninguém. Entendeu? Então, não reclama quando um cara está fazendo as coisas por você. Eu penso dessa forma. Deixa então eu já só dar as boas-vindas aqui ao Edu. Fala Edu, tudo bom com você? Tirando que eu confundi as coisas aqui, está tudo certo. É, tem um problema de fuso horário entre Brasil e... Não, isso que eu falei para ele, 17 horas de Brasília. Entendeu? Você sabe até onde eu li, né? Edu, dentro do que você ouviu aqui, você tem alguma pergunta para fazer por enquanto? Entendeu o que está acontecendo? Ah, cara, eu sei mais ou menos o que está rolando, até porque eu acompanho as notícias, eu sei quem é o Moacir e tal, mas eu não quero atrapalhar. Então, tipo, se você quiser que eu dê alguma opinião, me avisa, senão... Não, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, eu gostaria muito de, na próxima reunião também do governo levar o Cauê que tem quase 2 mil de altura, e para ele falar lá, o sistema é foda, eu gostaria muito que ele falasse isso lá. Cara, o Cauê chegando... Seria um prazer para encontrar com a senhoríssima, digníssima dona Dilma Rousseff. Cara, eu imagino o Cauê chegando com aquele tamanho, apertando a mão dela e falando assim, ó, faz esse negócio aí que... Aí, dona, vamos fazer esse bagulho funcionar direito aí, estou de olho, hein? Se você encontrasse ela, Cauê, você falaria o que para ela? Não, eu daria um abraço se você der um beijo na boca maravilhosa da Dilma Rousseff. Ah, velho, eu pago se você fizer isso. Eu pago se você... Não, aí eu falo que você é o cara mais macho do mundo quando eu ver você eu ajoelho na tua frente, se você der um beijo na boca da Dilma. Eu faria isso só pelo achievement, eu acho que eu seria o único que teria, tá ligado? Esse achievement. É mil G só nesse achievement, só. Beijou a Dilma na boca, mil G, na hora, desbloqueado. Não tem conversa. Edu, então você que está falando a opinião, eu gostaria muito de ouvir sua opinião. Cara, eu peguei um negócio... Sobra aqui, Edu. É complicado, me parece uma pergunta mais específica. Talvez, então deixa o Boacir continuar, então a gente já vai entender e a gente chega lá. Bom, mas assim, mas a princípio, eu acho que eu ouvi o que eu queria saber, porque era quando que isso vai acontecer. Então a gente já sabe na mão de quem está, o que foi feito e isso deve acontecer até outubro. Vamos esperar que isso aconteça. Não aconteceu aí. Gente, assim, eu sou bem franco hoje, né? Eu era muito empolgado e sempre falava as coisas e não, isso não sei o quê. Hoje eu estou muito mais com o pé no chão, tá? E eu olho assim o seguinte, eu não paro enquanto isso não acontecer. Então assim, estou lá direto, as pessoas que estão indo lá, está muito bom. se acontecer alguma coisa, poxa, a Dilma não assinou para alguma coisa, meu, vocês são os primeiros a saber. Aí vocês podem espalhar notícias, a gente vai para cima com tudo. Bom, vamos pensar o seguinte, vamos colocar uma data bacana até fevereiro do ano que vem. Eu acho que isso aí, pode acontecer antes, pode, mas coloca até fevereiro do ano que vem, porque eu tenho certeza que a segunda parte do Plano Brasil Maior vai sair até lá e vai sair isso aí. ponto final. Perfeito. Agora, então já que a gente meio que definiu isso aí, que deve sair essa primeira parte de outubro, mas no pior dos hipóteses até fevereiro de 2013 deve sair todos os planos, todos os planos pelo menos relacionados a games, posso voltar para assunto polêmico agora ou não pode? Deve, manda lá. Pode. Então vamos lá, né? Eu, teve toda aquela repercussão que eu acho que foi o que mais afetou isso e talvez o que mais tem afastado as pessoas da ideia original do jogo justo, que foi a história com a Steam. Eu vejo gente até hoje te xingando, gente que nem sabe o que está acontecendo, que nunca foi numa reunião do jogo justo, que nem sabia o que era o jogo justo, mas o cara vê todo mundo te xingando, ele está xingando também, o importante é xingar. Então eu acho que talvez isso, o que tenha mais afastado as pessoas disso, e eu acho ruim para o projeto as pessoas estarem afastadas disso, acho que as pessoas têm que participar, porque depois que acontece, depois que alguma coisa acontece, todo mundo quer levar o crédito. Ah, eu participei, eu participei, e quem fez mesmo, quando falar que fez, todo mundo vai falar que não fez. Já cansei de passar por isso, quando uma coisa dá certo, você não fez. Quando dá errado, você é ocupado. Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é isso. E eu acho engraçado que quando teve aquela história da Steam, teve toda aquela polêmica da Steam, que você falou que ia, pelo que eu ouvi lá, não foi desse jeito, mas que disseram, pelo menos, que você falou que ia aumentar o imposto na Steam, que ia taxar a Steam. Engraçado que pegaram um vídeo meu, de um ano e meio atrás, porque o que mais tem no YouTube é FDP, para não falar aqui o português, claro. Deixa o Cauê, Cauê, fala aí. Mas eu devo? Não, não, não. Não vamos estereotipar este diálogo, né? Vamos ver o que eu consigo. Então, pegaram um vídeo meu de um ano atrás, por quê? Eu compro jogo pela internet, não compro na Steam, eu não jogo na Steam, mas eu compro pela Live, eu compro pela PSN, e não estou pagando imposto por isso. o máximo que eu pago quando você compra alguma coisa fora do país, que eu faço compras também, é o IOF. Mas é a única coisa que incide, eu não estou pagando imposto por isso. Então, quando eu falei com o Marcos Chain, há um ano e pouco atrás, um ano e meio atrás, eu estava conversando com ele sobre impostos, e eu perguntei para ele, há um ano e meio atrás, muito antes dessa polêmica da Steam, eu perguntei para ele, falei, e sobre os downloads, sobre os jogos vendidos por download? O governo não está olhando, lembra disso? Eu fiz um vídeo há um ano e meio atrás, aí eu falei, e o que vai acontecer? Vai ser cobrado imposto? Porque se a gente quer regulamentar tudo, se tudo vai ser regulamentado, e o governo está olhando para isso, ele vai olhar para os jogos, ou realmente esse imposto é abusivo, a gente tem que abaixar, só que esse aqui ninguém está cobrando nada. Então vai ser cobrado alguma coisa. Isso é óbvio, isso é lógico. Se eu percebi isso um ano e meio atrás e ninguém percebeu, me desculpa, é como diz um amigo meu, em terra de cego quem tem um olho é incompreendido. Aí veio me acusar, vieram me acusar, na época, né? Não, porque o Léo já sabia disso, ele quer taxar também a Steam. Quer dizer, eu sou um agente secreto do governo, entendeu? Que sou infiltrado entre os games, e já há mais de um ano e meio eu já estou sabendo o que querem taxar a Steam. Eu sou praticamente o ninja gamer. Então você é culpado. É, você é culpado por você ter cérebro, você é culpado por você pensar. E eu falo isso porque isso eu ensino para os meus alunos na engenharia todo dia. eu falo para eles, é fácil eu ensinar engenharia para vocês. É difícil ensinar vocês a ser engenheiro, a pensar, a ver o que ninguém vê. Então eu dou treinamento disso, de perceber o óbvio. A gente acha que o óbvio é algo que está na cara e que realmente ser óbvio está na cara, mas por estar na cara a gente acha que é fácil de ver. E não é, como ninguém percebeu esse negócio do download. Então isso, para mim, era óbvio, né? Falei, se o governo está olhando esse imposto é abusivo, vamos abaixar? Mas esse aqui não estão cobrando nada, então vai ser cobrado alguma coisa. E aí, no final das contas, vai ser cobrado imposto na Steam, chegando onde eu quero, vai ser cobrado não só na Steam, mas nos jogos vendidos por download na Live, na PSN, no Wii, no Diaba 4, vai ser cobrado imposto em cima disso ou não? Muito bem, vamos lá. Essa é a polêmica do momento, né? Então vamos começar com os primórdios e explicar tudo bonitinho para o pessoal entender bem, para depois não ficar com aquela dúvida de você disse que não disse que disse que deixou de dizer funciona da seguinte forma. O que foi dito ali é sobre uma questão de regulamentarização que as pessoas ficaram muito tempo pensando, não, é tudo regular, é tudo não sei o quê. Tudo bem, deu aquele problema, aquela polêmica toda porque eu disse de uma forma extremamente, como é que fala? Eu falei daquele vídeo de uma forma muito pejorativa, confesso, minha culpa, falei errado, assumi, falei mesmo. Só que, vejam bem que interessante. Quando aconteceu esse caso do Steam que ficou essa baboseirada toda, falando não sei o quê, que fizeram um pintinho virar um Godzilla, vocês sabiam que aconteceu a classificação indicativa automática para jogos digitais. Vocês estão sabendo disso, não estão sabendo? Certo. Quem você acha que falou? Quem você acha que foi lá e fez todo esse planejamento junto com o Ministério da Justiça? Não foi quem criticou, foi o Moacirinho aqui. E outra coisa, isso prejudicou ou ajudou? A gente não vê muito efeito prático, né? Então eu vou dizer que existe um efeito extremamente prático nisso. Era o primeiro entrave para a distribuição digital, era a classificação indicativa. Ah, se não tem classificação não pode ser distribuída no Brasil? Não, via governo não. Então, isso já demonstra que todo mundo falava que era regular, não era. Tá? Hoje é, porque hoje tem a classificação autoclassificativa, ou seja, é automático. Você pega uma classificação válida de algum órgão estrangeiro, não é isso? Exatamente. Se for da Europa pega o PEG e o PEG, tem lá, 18 anos PEG e vai ser 18 anos Brasil. Se for ISRB, que é o americano, se for 16 anos ISRB, é 16 anos brasileiro. Então deixa eu ver se eu entendi, só até para ficar claro também, porque eu conversando até com o pessoal que vende jogos com empresas, eles já me falaram algumas coisas assim, o pessoal reclama que às vezes jogos demoram para chegar no Brasil. E já me falaram, não sei se é verdade ou você vai me explicar, mas já me falaram que alguns jogos demoram para chegar no Brasil, porque um dos motivos, entre vários, tem motivo aqui de a gente ter falta de competência também, de distribuidor, etc, mas um dos motivos que me falaram é que às vezes falta a classificação indicativa e sem a classificação indicativa não pode entrar no Brasil. Isso realmente atrapalha então? mais do que atrapalha. Isso poderia simplesmente impedir completamente da entrada do jogo no Brasil. Ah, mas isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu porque era oba-oba, porque na verdade isso realmente podia acontecer e poderia entravar. Fato. Só que é o que acontece, isso foi super importante, teve a mesma repercussão que o blá 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 todo da polêmica? teve algum site aí falando pô, o Moacir foi lá e conseguiu colocar classificação, autoclassificação no jogo para melhorar a nossa vida? Alguém falou? Eu não vi nenhum. Como sempre, eu sei como é, eu sei bem como é isso também. Então assim, não foi um quarto Eu falei no Game of Point. Mas você não sabia, por exemplo, Guilherme, que eu tinha influência direta nisso, né? Eu posso dar minha alfinetada do dia então? Você que sabe? Então, deixa eu dar minha alfinetada do dia. Não, é porque assim, eu gosto muito do programa do Guilherme, eu gosto bastante e um dos motivos é esse. Eu, quando eu comecei a mexer com blog, etc, comecei a falar sobre jogos que faz mais de quatro anos que eu faço isso, eu não sabia o que era jornalismo, eu tinha aquela visão romântica do jornalismo que a maioria dos brasileiros devem ter. E quando eu fui lidar com isso, perceber, descobrir o que é jornalismo, descobrir o que é assessoria de imprensa, que eu não sabia o que era assessoria de imprensa, aí que eu fui descobrir que o jornalismo também é tão podre como política, por exemplo. E eu vejo que hoje sai na mídia o que se paga para sair. Não se paga o que é de interesse da população, não sai na mídia o que é de interesse da população, o que pode beneficiar a população, sai o que é pago para sair. E eu vejo um dos únicos canais que sai de tudo, que realmente se é notícia sai, se é de interesse das pessoas sai, a única pessoa que está fazendo isso hoje de jornalismo na área de games é o Guilherme. O resto não. Se pagou, saiu, ou se der polêmica, ou se for falar mal de alguém, sai. Se for para falar bem, ou se for para noticiar alguma coisa que era importante, que era interessante, não sai. Entendeu? Então é uma coisa que me deixa muito chateado no jornalismo de games no Brasil que a gente vê que eu pelo menos percebo que é alguma coisa completamente vendido e sujo. Não sei se está certo. Posso dar uma opinião? Vamos lá. Sinceramente, minha opinião, tá gente? Você sabe qual era o meu problema nesse negócio todo, com essa questão toda, esses caras, tudo isso aí? Aquilo me incomodava. Eu prestava atenção naquilo. Isso é tão pequeno. Hoje eu vejo isso de uma forma tão minúscula. o cara vai ficar falando, o problema não é o cara ficar falando, sou eu que presto atenção. Sim, mas é isso que eu faço hoje. Então, é isso que eu faço hoje, porque eu vejo, quem que traz a notícia de verdade e as coisas que são interessantes de verdade para os games? É, por exemplo, são os youtubers. Eu hoje jogo no meu Playstation 3, no meu Xbox 360, por exemplo, com o Control Freak, por causa do vídeo que eu vi do Du. Então o Du descobriu aquilo e trouxe. Ele fez um review honesto, verdadeiro, não igual, por exemplo, eu fiz um do Zoom, daquele Kinect Zoom, que é uma droga que um em cada mil pessoas consegue fazer aquilo funcionar e tem que estar à distância certa, tem que estar à luminosidade certa, a pessoa tem que estar com a camisa colorida, Júpiter tem que estar em conjunção com Marte, Lua tem que bater em Plutão para o negócio funcionar. Aí vem lá uma mídia, um jornalista e dá nota 10 para o produto. Eu falo, será que isso aí é comprado? Será que é pago? Eu acho estranho. Então hoje, por exemplo, eu vi uma coisa interessante, que é uma coisa que eu uso, por exemplo, que é o Control Freak, que eu não vi na mídia de games. Porque talvez a empresa não pagou para eles publicarem, então eles não vão fazer propaganda de graça. Eu vi no vídeo do Du. Ah, pô, legal, comprei e achei bacana. Então eu vejo que são essas pessoas, não sei se você concorda comigo, Edu, você acha que você está fazendo um trabalho de jornalismo para o Brasil ou não? Ah, cara, é de forma informal, porque eu não tenho educação formal nenhuma na área de jornalismo. Então você já é melhor que os jornalistas, então, você já não tem educação na área. Infelizmente... Estou brincando, hein, Guilherme? Fica bravo. Eu tento passar a minha opinião, a minha visão das coisas. Eu tento ser informativo e divertido. O que eu faço é entretenimento, mas se eu posso agregar conhecimento, se eu posso, tipo, levar informação útil para as pessoas, eu aproveito e levo. Então deixa eu te fazer uma pergunta, então, se você faz isso. Se você pega um produto que você acha legal, como no caso do Control Freak ou no caso de outro produto, várias coisas que você mostra. Você só fala aquilo se a empresa te pagar ou se você gostar e achar bom, você fala? Você faz um vídeo. Se a empresa me pagasse, eu estava trilionário, né? Eu já falei bem de tanta coisa sem ganhar um real, cara. Não, tipo, às vezes aparece alguma oportunidade, só que eu só aceito promover um produto se antes eu aprovo o produto, né? Tipo, cara, minha integridade não tem preço, eu não vou vender espaço num vídeo para falar bem de um negócio que eu não aprovo. E a grande maioria das coisas que tem no canal estão lá por estar. Não é que, tipo, foi algo com patrocínio, recebi algum apoio financeiro, muito pouca coisa eu tive apoio financeiro. E normalmente o que acontece é eu ganhar de graça. tipo, ah, eu estou afim de uma placa, por exemplo, é o gato, é uma boa placa de captura, achei que seria interessante eu utilizá-la, eu pedi para a empresa e eles me forneceram de graça. Entendi. E foi isso, tá ligado? É muito raro ter oportunidade de ganhar. E, tipo, se aparece, eu só aceito se eu estou de acordo com o produto. Se eu achar que é um negócio que é meia boca, que eu não iria recomendar de graça, não é pagando que eu vou recomendar. Então, deixa eu voltar aí porque eu estou muito impressionado porque eu vejo tanto o Cauê falar nos vídeos dele, eu só vejo ele falando, ele não para de falar e aqui ele está muito quieto. Então, vamos sair, acho que o pessoal conhece mais o Cauê por causa dos vídeos, né, do Desce a Letra. E o Cauê tem um canal de games também, não é isso, Cauê? Sim, é isso. Então, qual que é a tua relação com o vídeo? Qual que é, assim, a sua função, né, qual que é a concepção, qual que foi a ideia de você ter criado um canal de games? Você tem algum propósito? Você tem algo que você quer com o seu canal ou é uma diversão para você só? Não, cara, para mim é mais uma válvula de escape mesmo porque em vez de só simplesmente jogar videogame eu resolvi transformar isso em conteúdo, entendeu? Eu já jogava, estava perdendo muito tempo jogando videogame enquanto poderia estar produzindo, aí eu transformei isso, né, em produção, entendeu? Foi isso, na verdade. Eu não tenho um compromisso muito grande com esse lance mais que o Guilherme faz e que o Edu disse que acaba fazendo por acaso de notícias e tudo mais. O meu é mais de brincadeira mesmo. E você, desculpa perguntar, você tem quantos anos, Cauê? Eu tenho 24, 25 daqui a algum pouco tempo. 24 é uma idade crítica, mas tudo bem. Bom, você tem 24 anos, né, e você tem quase dois metros de altura, você tem um metro e 92. Você sofreu preconceito, porque a gente é um cara grande de ter 24 anos e jogar videogame? Não, de forma alguma. Quer dizer, rola do pessoal mais antiquado, né, mas não é como se a opinião deles valesse alguma merda, né, então eu não tô nem aí, na verdade não rola não. Mas ninguém olha estranho assim, você tá lá na tua casa com esse tamanho todo jogando videogame, sentado na sala jogando videogame. Aí chega uma tia, ela não comenta, fala assim, pai, você que é esse tamanho, vai trabalhar, fazer alguma coisa. Ninguém não vai comenta. Então, rapaz, não, então, desse pessoal mais old school, old school não, né, porque old school é positivo, tem que, é desse pessoal velho, né, mas aí tanto faz, né, cara. Hoje, felizmente, os games, eles já têm uma imagem menos infantil, né, o pessoal já sabe que o negócio é sério agora, né, cara. Então, mas você não acha estranho, sabe uma coisa que eu acho estranho? Eu vi isso com namorada, namorada tem um problema com, eu sei que você, acho que você tá noia, vai casar, não sei quanto tempo mais você vai enrolar tua mulher lá, mas, tudo bem, vamos lá. Eu tive esse problema já há muito tempo, já algumas vezes com namorada, não sei porquê, né, por exemplo, se eu ficar em casa, um domingo, não tenho nada pra fazer, se eu ficar em casa o dia inteiro assistindo televisão, a minha namorada, a namorada antiga e tal, não falava nada, nada, podia ficar o dia inteiro das oito da manhã à meia-noite assistindo TV, ela não falava nada, agora se eu pegasse o videogame e jogasse duas horas, reclamava, pô, você tá jogando videogame, já tô... Você acha que é mais agregante você assistir TV do que jogar videogame? É, não, mas acontece isso porque eu acho que até pelo fato do jogo ser mais interativo, rola uma imersão maior, então acho que despertam ciúmes porque aí você tá trocando ela, né, se for na televisão, pode, mas é porque a televisão não... Ela já não se compara nessa questão de reter atenção e tudo mais, eu até, por um lado, eu até compreendo, mas, por outro, eu também acho besteira, entendeu? É só... Eu posso... Se eu ficar olhando pra parede, tá liberado, mas se eu estiver jogando, aí a porra fica séria, né? É que eu acho engraçado uma coisa, porque eu acho assim, do ponto de vista de desenvolvimento cerebral, vamos dizer assim, eu acho a televisão uma das coisas mais inúteis que existe. Sim. Até alguns canais que eram considerados bons, por exemplo, o History Channel. History Channel, agora, que eu gostava pra caramba, só passa coisa de ET. É um imbecil de cabelo arrepiado, laço, né, só falando de ET. Não, não, na verdade não, cara, na verdade o History Channel é 80% da grade deles, você vai ligar lá ou vai ter alguém vendendo alguma coisa, tipo, sei lá, coisa antiga, ou restaurando pra vender, é só isso, né? É. Eu gostava desse canal, mas hoje virou aquela, parece um quadro do Luciano Huck 24 horas por dia. Exatamente. Então até a TV a cabo, eu acho que tá ficando um pouco ruim, acho que até a TV a cabo. Então você imagina a TV aberta, a desgraça que é. E eu acho uma das coisas mais destrutivas mentalmente que existe a TV. Enquanto um videogame, como eu já cansei de falar, mas sempre me perguntam o que é até hoje, me perguntam o que é o Engie do Engie Léo, então vou falar de novo. As pessoas sabem que eu sou engenheiro, eu tenho mestrado pela USP, eu sou professor de engenharia. Você fala de English? Eu sempre fui considerado pelas pessoas onde eu trabalho, por onde eu leciono, eu sempre fui considerado um cara inteligente, não sei se eu sou, mas sempre fui considerado. E eu agradeço, não sei se sou mais ou menos que ninguém, nem quero ser, mas eu agradeço grande parte da capacidade que eu tenho aos videogames. Eu acho que o videogame me desenvolveu muito mentalmente, porque eu sempre gostei de jogos que me desafiassem mentalmente, onde eu tivesse que descobrir alguma coisa. Eu sempre gostei desse tipo de jogo, que tivesse puzzle, e nem sempre jogo de videogame. Sempre que iam vender aqueles jogos didáticos no colégio, não sei se hoje acontece mais isso, mas na minha época o pessoal ia vender jogos didáticos no colégio. Eu sempre comprava aqueles jogos didáticos. E eu acho que tanto isso, aqueles jogos de tabuleiro ou de montar didático como o videogame, eles assiliam, mas incomparavelmente a um desenvolvimento mental, são muito superiores no que diz respeito a um desenvolvimento mental do que a televisão. E ninguém tem preconceito com a televisão. Então você acha que a própria mídia que promove isso, a própria mídia que cria um preconceito e sempre deixa claro, sempre deixa as pessoas acharem que a televisão é algo sempre bom, já que ela domina, claro, a mídia, ela domina a informação e ela fala o que ela quer? Você acha que acontece isso? Eu acho que o que rola é que existe uma cultura que está encrustada no cérebro do brasileiro, no brasileiro não só especificamente, mas talvez no mundo inteiro isso role, de que a televisão é boa, entendeu? E aí o jovem já cresce com essa mentalidade e rola exatamente isso, rola todo aquele glamour, que é a televisão, a televisão, e hoje, felizmente, a gente vive numa época onde a internet já pode manchar um pouco essa fama errônea de que a televisão é boa, de que a televisão é superior, de que quem está lá naquele tubo tem moral para te dizer o que você deve fazer e tudo mais, e realmente, eu acho bacana esse lance de que a gente possa se desligar um pouco disso agora, principalmente, a molecada, com a questão dos jogos, quer dizer, agora o negócio é interativo, agora o negócio já desenvolve criatividade, reflexo, já é uma coisa menos passiva, então cada vez menos, se tudo der certo, cada vez menos, aí a gente vai assistir TV, né? E eu acho assim, não sei se vocês vão concordar, mas a TV, ela tinha uma coisa que acho que só a TV fazia, o rádio não fazia, a internet não fazia, o jornal muito menos fazia, mas eu acho que a TV tinha um poder muito, ainda tem, claro, mas ela tinha um poder muito grande de criar celebridades, você cria pessoas famosas de uma maneira assim, quase que instantânea, e eu acho que quase todo mundo gosta de fama, então acho que por isso que se cria essa idolatria com a TV, só que a internet está fazendo isso hoje, eu vejo pessoas de internet, você é um, o PC Siqueira é outro, tem o Du, tem o Guilherme aqui, eu vejo, eu que não apareço nunca praticamente nos meus vídeos, eu às vezes vou em evento, tem uma pessoa conhecida, uma pessoa da TV que vem falar comigo, você é o Léo, não é possível que esse cara me conheça, então você acha que até por isso, você acha que no futuro, quem vai criar os ídolos vai ser a internet e não a TV? Ah, eu acho que essa é uma tendência, cara, justamente pelo lance de ser democrática a internet, ninguém nunca assistiu um vídeo meu porque colocaram na frente deles lá na sala, tá ligado? Eles assistem porque eles querem, então... Eu garanto que ninguém nunca assistiu um vídeo seu porque você é bonito, pela beleza, isso eu garanto. Não, isso definitivamente não, mas enfim, eu acho que a tendência é essa sim, cara, porque, sei lá, a internet com essa democratização de informação aí, muito em breve, a molecada vai passar a se questionar, né, cada vez mais, quer dizer, já tem uma galera que faz isso, mas cada vez mais, mais gente vai passar a se questionar, peraí, por que esse cara é bom? Por que eu sou fã desse cara? Por que eu tô tirando foto com esse ator da Globo? Por que, tá ligado? Então, a questão é que todo mundo seja mais crítico, a tendência é que todo mundo seja mais crítico. Eu assisti um episódio do South Park, eu gosto muito do South Park, não sei se vocês gostam, e eu assisti um episódio que aparece a Paris Hilton, é muito engraçado, e aparece a Paris Hilton e para a cidade pra ver a Paris Hilton, aí vem uma menininha e fala, pô, mas quem é essa mulher? Aí eu falo, é a Paris Hilton, tá, mas o que que ela faz? Ah, não, ela é a famosa. Tá, mas o que que ela faz? Ah, ela é rica. Ah, tudo bem, mas o que que ela faz? Não, ela é mimada. Então, eu acho que a TV faz isso de uma maneira assim, ela diz, não sei se vocês viram esse episódio, quem não viu, veja, que é muito bom, a TV pega qualquer pessoa, não interessa se a pessoa é inteligente, se não é, se é bonito, se é feio, não interessa o que a pessoa é, ela diz pras pessoas assim, olha, esse cara agora é o famoso, e ela vira famoso. Não tem lastro, não tem lastro. Eu acho isso impressionante, e eu acho que isso não acontece na internet, o cara tem que ter algum conteúdo, ele tem que ter alguma coisa, nem que o cara seja bizarrésimo, mas alguma coisa ele tem que ter pra ficar famoso, não chega alguém e diz que ele vai ser famoso, como a TV faz, vocês acham que é verdade isso ou eu tô viajando? Eu acho, eu concordo plenamente, cara. O Guilherme, por exemplo, tá famoso hoje porque ele é bombada, porque ele tá, ele voltou. Com certeza. Tem que zoar com o Guilherme, Você é um BBB, você se considera um BBB da internet, Guilherme? Não, não, eu fui convidado pra Fazenda, a última, mas eu tive que recusar até. E você, Edu, você se considera um BBB da internet, Edu? Claro. Eu adoro essa resposta do Edu. Voltando agora pro assunto, alguém, voltando pra questão de imposto, acho que a gente já deixou meio claro, a gente tá até se estendendo bastante, alguém tem alguma pergunta a mais pra fazer pra você, pra gente até finalizar isso, mais alguma coisa da Steam, não? Eu queria só fazer uma pergunta de leigo, assim, porque, enfim, o pessoal que me conhece sabe, eu jogo só no PC, então, eu tô meio por fora da questão dos consoles e tal, até o preço dos jogos, eu fui descobrir agora que ele tá nessa faixa de 179, 199, porque realmente fazia muito tempo que eu não, o meu consumo é digital mesmo, exclusivamente de digital, eu só compro Steam, Origin e tal. eu queria saber se depois desses projetos entrando em vigor, eu sei que a gente não pode falar de valores, mas existe aí uma, sei lá, uma esperança de que a parada caia, por exemplo, lá pela metade, a gente pode esperar, como eu disse, é uma pergunta de leigo, eu não sei nem se isso já foi discutido em outras ocasiões, mas, quão efetivo seriam esses descontos, entendeu? Olha, eu posso dizer que eles chegam a 50, a 45 a 50%. Legal, maravilhoso. Ou seja, a metade, né? É quase a metade, não porque, por exemplo, a gente tem uma questão interessante aí, que é, por exemplo, o lançamento, como acho que até o Guilherme que falou, né, que você falou sobre a questão do lançamento, o lançamento tem um problema, o lançamento, ele é quando a empresa, ela realmente quer ganhar dinheiro com o aparelho, todo lançamento, a gente sabe, que é caro, né? O lançamento sempre é mais caro que depois de um certo período. Então, nesse lançamento, as empresas, elas vão praticar o preço que elas vão querer praticar com a redução de imposto, tá? Então, assim, o que eu acho que, aquela meta que a gente tanto lutou de 100 reais, ela é bem improvável. Mas eu diria, assim, que a gente pode esperar lançamento a 120, 130, entendeu? Que é um bom preço. É o que faz sentido pra mim, é o que eu pago no jogo aqui no Canadá, eu pago depois dos impostos, 67 dólares. Ah, que legal. 134 reais. Bacana. Não é tão barato aí também, né? 134, não é uma coisa baratíssima, né? Não, mas assim, eu acho justo. Eu não acho que eu tô sendo explorado, porque o jogo, ele custa caro pra desenvolver, tem funcionários que desenvolvem, etc. 200 reais é absurdo. O interessante é que algumas empresas aqui no Brasil já conseguiam praticar esse preço, né? Tomando as suas próprias medidas, elas conseguiam já chegar a esse valor de 129 em alguns lançamentos de peso, e alguns 129 em lançamentos menos AAA, né? Mas aí é uma coisa interessante. Vamos pegar, por exemplo, o caso da Ubisoft com o Rayman, que foi um preço de 100 reais. Esse eu colocaria como um sub-lançamento, mas eu estava pensando no Gears of War como um lançamento AAA que a Microsoft conseguiu por 129. Mas diz que também a Microsoft, eu não sei se é verdade, mas que eu falei com lojistas, diz que eles conseguiram esse preço também às custas de todo o lucro dos lojistas. Eles ficaram praticamente sem lucro nenhum pra vender. Só a Microsoft ganhou com esse lançamento. Diz a lenda, não sei se é verdade. Não, tem muito a ver isso aí. Eu acho que teve muito, que realmente foi um acontecimento, a questão do, e outra, o que que gera o preço baixo, gente? Volume. Quanto mais se compra, pelo menos, pro publisher, é muito mais vantagem você vender muito jogo a um preço barato, que ele ganha na quantidade vendida, tá? Do que a questão de poucas peças. Então, assim, quanto mais famoso for o título, mais fácil é de você legendar, de você dublar e de você ter um preço mais baixo, porque é um volume grande, então ele quer ganhar mais quantidade. A primeira coisa, por exemplo, que a gente ia fazer no dia do jogo justo, que chega aquela besteirada que os caras falavam, ah, jogo encalhado, esse jogo não sei o quê, porque, meu, você imagina, vamos pensar comigo, gente, eu sou um AC, tá? Eu sou um Zé Ninguém, aí eu chego lá pra uma empresa como a Konami, essas empresas fortes, né? E falo assim, olha, vende esse jogo, esse lançamento sem imposto. O cara vai olhar pra mim e falar, o caramba, pra não dizer o que o Cauê falaria no meu lugar, né? Um estereótipo de novo, né? Pois é, pois é. Esse cara é tudo preconceituoso, né? O cara acha que eu tô aqui só pra falar o palavrão, bando de filha da puta, né? É, 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 aí ele falou assim, caramba, é, claro que o cara não vai querer dar o lançamento pra, pra gente fazer promoção de dia de jogo justo, seja lá o que for. O cara, o cara quer ganhar o dinheiro dele no lançamento do jogo. Aí vem uma cambada de mimado, fala, eu quero isso, eu quero aquilo. ir, mas não dá, o cara não me libera, entendeu? Então, é um parto você conseguir fazer com que o cara reduz o preço nesses jogos pra mostrar uma questão legal pras pessoas. E isso, pouquíssimas pessoas pegaram e entenderam, entendeu? aí o cara, eu quero, eu quero, eu quero, meu, não é quero. Vamos supor, Cauê, você e Guilherme, vocês que são os caras, assim, que eu até diria, que estão aí, bastante, tem bastante visualização, o Léo também aí, nos canais do YouTube. O Duro tem, né, que você ignorou. Desculpa, É o concurso, né? É o concurso. Eu sou ignorante nesse sentido. Eu sei que eu não conheço ele, eu quero até conhecer mais, porque eu realmente, né, pô, eu tô trabalhando tanto que eu tô fora do mundo da internet. Mas pensa bem, gente, vocês, tá, que são famosos, tá, que vocês têm uma certa fama, é, deixa eu fazer uma pergunta clara e eu quero uma resposta de vocês. Se vocês chegassem hoje pra qualquer caso assim, e falassem assim, meu, eu quero reduzir o imposto, como, com quem vocês falariam? Onde, por onde vocês começariam? Eu não sei. Eu nem não sei. Sinceramente, eu... Eu não faço a menor ideia, cara. Mas vocês entenderam a dificuldade que é? Vocês, meu, vocês me responderam exatamente isso. Então, assim, o cara chega na internet, tá com a bundinha sentadinha na cadeira e fala assim, esse Moacir é um chifrudo, esse Moacir é um cabestudo, ele não faz nada, ele não sei o quê. Só que o cara, aponta o dedo e esquece que tem três apontando pra ele. Já fizeram esse teste? Aponta o dedo, põe pra frente o dedo e olha pra tua mão. Tem três dedos apontando pra você. Vamos lá, galera, todo mundo que tá assistindo o vídeo agora, vamos fazer isso. Um, dois, três e... Você tá entendendo? Meu, os caras não sabem nem por onde começar. E, meu, é mega difícil. Os caras acham, todo mundo chegava pra mim e falava assim, quando é que vai reduzir? Quando é que vai reduzir? Eu não respondo mais, porque eu falo assim, meu, eu tô tentando e não vou parar enquanto não conseguir. Porque não é simples, não é você chegar lá pros caras, ô, abaixa aí que tá caro, viu? Não, ninguém vai te escutar, cara. Então você tem que fazer um negócio muito forte pra bater de frente com eles pra mostrar, olha, é o seguinte, nós temos potencial, o mercado de games aqui no Brasil é fortíssimo, seja ele digital, seja ele físico, seja o que for, e a gente tem que ajudar esse mercado. Só que as pessoas não entendem que é muito fácil você falar, meu, mas eu vou, meus amigos, na prática é difícil pra caramba. Só pra você, só pra você ter uma ideia, pra vocês conseguirem chegar no governo, falar com alguém, meu, eu levei dois anos, isso é porque eu batia todo santo dia em alguém pra falar com quem que eu falo, como eu faço, onde eu chego, como eu vou, não é fácil, pessoal. Mas no final das contas, que a gente chegou e acabou falando e não terminamos o assunto, na hora que saem esses projetos aí, Brasil isso, Brasil aquilo, Brasil o Diaba 4, a Steam vai entrar nisso e vai ser taxada ou não? De forma nenhuma, de forma nenhuma, tanto é que, eu vou falar ainda bem sério pra vocês, gente, depois dessa parnafeinada toda, quando eu cheguei lá em Brasília, a primeira coisa que os caras falaram, vamos taxar isso aí, eu cheguei pra eles e falei assim, meu, eu sentei com os caras, né, falei, gente, vamos colocar a coisa séria, de uma maneira séria, não vai adiantar nada, vocês só vão prejudicar, vai ser muito pior, porque, na verdade, todo mundo vai querer burlar, né, vai querer fazer alguma coisa pra ficar burlando o que vocês fizerem, como a questão digital, vai ser muito fácil por lá, meu, não mexe, não adianta, não precisa, e muito pelo contrário, vamos tentar melhorar o que tem, porque aí, vocês não vão, não vai ter ninguém depois lá pra frente falando que isso é uma ilegalidade, entendeu, Guilherme, até bateram muito em você, que eu lembro na época, falaram bastante, ficaram, é, cobrando de você, né, apoio, que você apoia, que você não apoia, que você deixa de apoiar, até o Léo também, eu lembro que, coitado, encheram o saco dele, vocês entenderam como as pessoas, elas não são capazes de olhar o macro e se fixam no micro? Qual é o micro? Ah, é o preço, cara, o macro é muito mais que isso, envolve, envolvia, Ministério da Justiça com classificação indicativa, Ministério das Relações Públicas, por exemplo, a lei de defesa do consumidor, ela serve pra Steam? Não, entenderam? A lei de defesa do consumidor, se o cara lá, decidindo que, der algum pau, você não conseguir, você não pode nem cobrar deles, vocês entenderam como a questão é muito mais forte que isso? Mas vamos focar no que o Moacir disse que precisa pagar imposto, taxar assim, cara, não perde tempo com isso, isso é um micro, um macro, é a gente fazer o negócio funcionar. Bom, mas no final das contas, então, ela não, respondendo claramente, ela não será taxada, então? De jeito nenhum. Perfeito, então, assim, eu sei que o pessoal aqui está, nós já estamos praticamente há uma hora aqui falando, né? Eu sei que o pessoal, o Guilherme precisa gravar Gamer Point, o Cauê precisa fazer Desce a Letra, o Edu não vai fazer nada como sempre, pra variar, alguém tem, tô brincando, alguém tem alguma pergunta pra gente finalizar? Não, pelo jeito não, né? que me deixaram no barco aqui. Deixa eu só falar, gente, ficou bem claro pra vocês, vocês acham que ficou, eu dei uma visão legal pra vocês do que está acontecendo? Não, pra mim, ficou perfeitamente claro. O que você acha? Até pra mim, eu que sou um cara, como eu disse, totalmente de fora, assim, eu só jogo no computador, não compro jogos, então, até eu que estou por fora, entendi, achei bem legal. Eduardo, o que você achou? Cara, da parte que eu vi, pra mim está claro, está tranquilo. Depois de ver o vídeo. Depois de ver o vídeo trouxa, né? O que você achou, Guilherme? É, eu achei bem, bem esclarecedor e estou animado agora, porque assim, tem um tempo já que a gente não ouve falar nisso, mas, muito disso é trabalho de bastidor, coisa que a gente não fica sabendo enquanto não é pra acontecer, e eu acho que isso agora foi legal, isso que você fez, que você e sua equipe estavam trabalhando há bastante tempo nos projetos, como você falou, mas trouxe a público agora, que já está tudo bem encaminhado, e não quando, tipo, olha, estamos fazendo isso, estamos pensando em fazer isso, porque cria a expectativa nas pessoas, e cria pressão também, isso acaba dificultando as coisas, e trazendo agora as coisas já mais prontas, eu acho que fica melhor pra todo mundo também. só pra finalizar, quem duvida que eu não estou fazendo nada, é muito simples, vai no meu Facebook, eu coloco, vai no meu Twitter, cara, eu falo até demais, ou então adiciona ele no Foursquare, porque ele ganha a medalha do Foursquare o dia todo, de chegar num lugar novo, toda hora, assim, é só ir lá, tem todas as fotos lá, tem as fotos lá do Plano Brasil Criativo, o Plano TI Maior, então assim os caras falam, pô, o cara não está fazendo nada, é como o Guilherme falou, olha no Foursquare, olha no Twitter, eu estou lá toda hora fazendo as coisas, e mostrando, eu sou, acho que uma das poucas pessoas, que até o pessoal me xinga, falando, olha, porque eu estou enchendo de foto, mas eu mostro o que está acontecendo, então assim, meu, não tenho o que reclamar, e se eu devo esse trabalho todo, gente, eu devo a vocês, porque eu faço em prol da comunidade gamer, que gosta de jogar, porque eu sou jogador, como vocês são, então se esse mercado for para frente, se o consumidor final conseguir comprar as coisas, meu, está indo para mim também, entendeu, então vocês aí, eu falei, se eu pareço mal como esse pessoal faz, ou o pessoal fala? Para mim, pareceu sim, cara, pareceu sim, estou brincando, o seu rap é muito louco, eu escuto ele direto, sabia? Porra, tudo piado, cara, aquele, super inteligente, bom, então é isso, gente, eu acho que, aliás, como é que você faz aquela mágica, de colocar aquele capuz e parecer magro, Cauê, fala para mim, onde eu pareço magro, que eu queria saber, não, quando você bota aquele capuz, você parece magro, como que você faz isso? Ah, bom saber, agora eu vou andar de capuz 24 barra 7, mano, então, gente, olha, eu agradeço de coração vocês aí, ter me escutado, e eu espero que passe esse negócio pessoal, que vocês sabem que eu estou lutando com o que eu posso, o que eu não posso, eu vou ser sincero para vocês, muitas vezes eu não tenho apoio nenhum, é uma cruzada solitária, entendeu? ou seja, eu tenho que pegar meu tempo total, ir para lá, ir para cá, ir para lá, como o Guilherme mesmo falou, mas assim, meu, o que vai valer a pena, é quando chegar no final, eu saber que eu consegui fazer um negócio, cara, que ajudou um monte de gente, que teve começo, meio e fim, claro, com meus acertos e meus tropeços, mas eu só erro, porque eu estou tentando, eu não fico apontando o dedo para ninguém, e reclamando de ninguém, se você quer, é como dizem, se você quer um milagre, seja um milagre, vai lá e faz a diferença, Perfeito, é isso aí, gente. Então eu queria, que a gente já se estendeu demais aqui, e eu queria agradecer muito você, Mocê, de ter esclarecido, todas as coisas, vamos aguardar aí as coisas acontecerem, se taxarem a Steam, eu vou lá na Segui, me xingar a você, e vou gravar, eu dano as borradas, eu te passo o e-mail de todos os secretários, para você xingar um pouco. Não, eu estou brincando, Mocê, eu quero agradecer muito ao Eduardo, ao BRKS Duo, o Guilherme, que eu sempre tenho contato com ele, já são meus amigos aí, há bastante tempo, muito obrigado mesmo pela participação de vocês, e queria agradecer muito o Cauê, que foi um prazerzão, eu conheço o Cauê só, pelos vídeos, que eu assisti já todos os vídeos do Cauê, e é legal conhecer a pessoa, por trás dos vídeos, que ele não é o personagem, ali é outra pessoa, foi um prazerzão mesmo, conhecer você, viu Cauê? Valeu cara, obrigado, eu só não gostei muito da parte de me conhecer por trás, mas é isso, bacana, e eu queria... Valeu pelo convite, vai, diga, diga. Eu queria só de um comentário seu, porque eu já contei a história, eu vou falar de novo agora que o Edu chegou, porque quando eu avisei o Edu, disse que a gente ia gravar, o Guilherme ainda não tinha conseguido falar com ele, estava confirmado você e o Moacir, e eu avisei para o Edu, falei, nós vamos gravar um podcast, vai ser eu, Cauê, o Moacir, e o Edu me interrompeu na hora, falou, porra, mas só vai gordo, então eu queria que você deixasse uma mensagem para o Edu, por esse comentário dele, Cauê, eu falei assim, acho que você está me chamando errado, eu queria... Não, 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 pera aí, deixa eu falar, vou falar, vou falar, eu acho que assim, você trabalha com internet, e você é magro, você é uma farsa, entendeu? Perante o seu canal, agora. Ó, só uma coisa, se eu ficar reclamando, se eu ficar reclamando que só tem, só tem gordo, cara, eles estão tudo certos, que só tem mesmo. Então é isso aí, galera, eu falei, Léo, você está me chamando errado, só tem gordo nesse negócio, Olha que filha da puta. Não, o Guilherme, o Guilherme está aí, eu falei, beleza. Mas eu, aí dá para dizer assim, se os caras... Estamos representando bem a raça. Só para finalizar, se os caras falarem para mim, que eu não trabalho, que eu não faço nada, vai na Twitter, arroba Moacir Alves, fala até demais, e pronto. Perfeito, Guilherme, se você só que não comentou, quer finalizar alguma coisa? Arroba Guilherme, manda lá no Gamer. Eu vou deixar o canal de todo mundo, todo mundo conhece o canal do Dú, do Guilherme, do Cauê, vai estar o canal de todo mundo, aqui na descrição do vídeo. Então é isso aí, galera, obrigado pela participação de vocês, de todo mundo que está ouvindo aqui, até agora, que provavelmente é o pessoal que está procurando coisa para falar mal, que assiste até o final, mas quem quer falar bem, obrigado também, e até o próximo, galera, valeu, abraço, até mais. Aê. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.